Quando as pessoas estão à porta do hotel, à espera que a seleção vá durante um dia inteiro, à espera que apareça um jogador da seleção, isto é uma coisa que acontece uma vez na vida. A última vez que eu senti isto foi há 25 anos, quando a seleção esteve em Chicago e depois durante uma outra presença da seleção aqui também, creio que em New Haven também em 87, e as pessoas sabem que só daqui a 20 ou 25 anos é que vão ter aqui a seleção. Portanto, muita gente tirou férias esta semana para poder estar aqui com a seleção, poder tentar uma fotografia, um autógrafo e dizer eu vi o Cristiano Ronaldo, ou o Nani, ou seja quem for. Portanto, é importante, isto é muito importante para as comunidades. E devo dizer-te que muitos miúdos que hoje são os americanos e que falam português devem-no ao futebol. Os nomes das equipas, os jogadores, toda essa componente esportiva portuguesa em que eles cheguem aqui, já os de segunda e terceira geração, se falam português é por causa do futebol. É o futebol que vem ao domingo, aos fins de semana na televisão, é os jornais esportivos e é assim que a cultura portuguesa se tem propagada, através do futebol. É incrível, mas é verdade.